Música Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal já estou aqui com os ingredientes todos separados, só esperando por vocês e hoje eu trouxe uma receita maravilhosa de biscoito amanteigado que é super simples e rápido de fazer vamos lá? eu tenho aqui então manteiga, tem que ser ponto de pomada, tá gente? tenho também açúcar de confeiteiro vamos colocar aqui junto com a manteiga e vamos fazer uma pastinha, tá? é só apertar aqui e ir misturando misturar todinha ela até ficar um creminho, sabe gente? é só apertando contra o açúcar aqui que vai se formando assim que já misturou um pouco do açúcar com a manteiga a gente já entra com o ovo aqui é a mesma coisa, colocou o ovo e nós vamos continuar apertando, tá? até ficar bem misturadinho se formar bem a nossa massa ela vai ficar um creminho, tá gente? tem que misturar bem aqui eles para eles se incorporarem um ao outro até ficar bem misturadinho agora gente é só colocar o restante dos ingredientes lembrando que a farinha tem que ser aos poucos, tá? eu vou deixar as quantidades tudo aqui na descrição do vídeo eu vou entrar agora aqui com a essência de baunilha e também com o creme de leite faz só uma colherinha de creme de leite para dar mais um saborzinho que é a nossa massa colher de sopa no caso, né gente? e vamos aderir aqui tudo mesma coisa, vem mexendo a massa que fica mais molinha, tá gente? porque nós não vamos esticar essa massa a gente vai usar o saco de confeitar a gente já vai deixar o like no início do vídeo para vocês não esquecerem e essa receita ela merece e também já compartilha com os amigos que com certeza eles vão amar essa receita eu vou entrar agora aqui com o amido de milho também a mesma coisa a gente vai incorporar todo o amido de milho antes de nós entrar com a nossa farinha é uma massa leve e muito gostosa, gente agora sim, a gente vai entrando com a farinha aos poucos eu vou colocar um pouco de farinha aqui mexo, misturo bem e vou colocando intercalando um pouquinho vamos misturar bem aqui até aderir toda a farinha a nossa mistura vocês já podem ir separando os ingredientes e começar a fazer comigo, gente que ela é bem rápida de fazer dá tempo dá uma pausa aí no vídeo que vocês conseguem me acompanhar misturamos a primeira parte da farinha agora que ela já aderiu toda a nossa massa a gente pode colocar mais um pouco gente, nossa massa já está bem cremosona é o ponto que a gente quer só vou misturar bem aqui que ainda tem uns pontinhos de farinha só para ter certeza que tudo foi bem misturadinho vocês viram que é bem simples, né gente? não precisa de batedeira, nem de nada nem fuê só uma espátula mesmo para a gente ir mexendo aqui e incorporar os ingredientes que também não são muitos esse aqui é o ponto, ó gente tá vendo? bem cremosona agora, gente, nós vamos colocar no saco de confeitar ó, gente, eu tenho essa vasilha aqui vou usar o saco de confeitar eu peguei aqui o bico 1M, tá? mas vocês podem pegar pitanga, pitanga aberta qualquer que vocês quiserem usar, tá? é só para dar um efeito no nosso biscoito e ele ficar meio decoradinho também pode fazer liso se não tiver, né? só o saquinho tudo bem também esse aqui eu vou botar só para nós ter um apoio para colocar a massa ali dentro ó, daí é só ir largando aqui dentro que daí fica mais fácil de largar na forma, né gente? ele fica muito delicadinho muito bonitinho gostoso para o café da manhã para o lanche da tarde para qualquer ocasião até mesmo para dar de presente, gente colocar nos saquinhos aqueles colocar uma fitinha fica lindo ó, agora que tudo está aqui dentro eu já vou pegar a forminha a forma vocês... eu tenho essa folha de teflon aqui, ó que não deixa grudar, tá? nada na forma mas vocês podem colocar também o papel manteiga daí coloca a manteiga nele igual para não grudar os biscoitinhos porque eles são bem sensíveis, tá? agora eu vou mostrar como é que eu vou fazer eu vou fazer pequenininho, tá gente? ó, daí vocês apertam eu vou deixar... eu vou ter que segurar aqui a folha ó, tá vendo? esse tamaninho aqui tá bom mas se quiser fazer maior também daí vai a gosto vai sair exatamente o mesmo tamanho mas a gente tá tentando olha que massa bonita, gente fazendo pequenininho... não, não, não vai que gruda, né? tem uma distanciazinha agora eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, ó eu peguei esses confetes aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês ele é tipo M&M's, tá gente? só que não é M&M's e daí eu vou colocar em cada um bem na pontinha botar um de cada cor pra ficar bem coloridinho no caso aqui, gente vocês podem colocar também gotas de chocolate ou nada vai ficar tão delicadinho tão bonito agora aqui assim, gente forno 180 graus 20 minutos ou 30 depende de cada forno que nem eu sempre falo mas vocês fiquem de olho porque dourou ele já tá pronto não pode deixar passar, tá? e eu vou continuar aqui e já vou levar esse pro forno seguidinha a gente volta gente, os nossos biscoitinhos ficaram prontos e olha quanta delicadeza ficaram uma gracinha parecem mais umas florzinhas e nós vamos provar pra mim dizer pra vocês como que ficou deixa eu ver um aqui vou pegar esse aqui um detalhe, gente vou quebrar aqui pra vocês verem por dentro ele fica gostoso sequinho bem assadinho douradinho por baixo olha que perfeição vamos ver o sabor agora crocante simples assim crocante, leve macio ao mesmo tempo ele tem maciez tem crocância e é leve e muito saboroso vocês tem que fazer aí na casa de vocês pra vocês terem a real noção do que que eu tô falando mas ficou assim ó, demais, gente eu amei muito bom eu vou continuar aqui vou passar um cafezinho e vou continuar com o meu biscoito e a gente se vê num próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau tchau tchau